YouTube, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com mais um vídeo Mas antes de assistir, já deixe seu like E se inscreva no canal E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo E compartilhe com seus amigos e toda a sua família Se você quer assistir, vem comigo E hoje nós vamos cantar Jó Vamos Jó, começar? Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morrer Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos poderes, materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus pés, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu A ele é a glória, a ele é a honra, e o louvor. Deixa o like, se inscreve no meu canal, ativou o sininho para não perder nenhum vídeo novo, compartilhou com seus amigos e a sua família, tchau, beijo, coração para vocês, tchau.